Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. O nosso convidado de hoje é o professor Ronaldo Mota, que é professor aposentado aqui da nossa universidade e hoje é reitor do grupo universitário Estácio, uma das maiores universidades privadas do Brasil. O professor retorna aqui à nossa instituição para fazer uma aula inaugural para os alunos do Centro de Ciências Naturais Exatas e do Centro de Tecnologia, com a seguinte temática, educação contemporânea e tecnologias digitais. Olá, professor. Tudo bem com você? Oi, prazer estar aqui. Então, professor, falando um pouco sobre o tema da sua aula inaugural, quais são os maiores desafios hoje na relação entre tecnologia e educação? Bom, não é algo de grande escala, é algo muito profundo. Quer dizer, as tecnologias digitais, elas têm um impacto que modificam, modificam de forma muito radical todos os setores da sociedade, modificam as relações entre as pessoas e, inevitavelmente, também modificam a educação. Quer dizer, o ato de educar, o ato de aprender, ele é fortemente hoje permeado por um conjunto de tecnologias inovadoras que não faziam parte do nosso cotidiano. Assim como a nossa vida hoje é recheada de novidades e isso não é simples, é um desafio bastante complexo. Quer dizer, vai muito além de simplesmente utilizar a tecnologia. Eu diria que nós vivemos um mundo em que a mediação das relações entre as pessoas e das pessoas com o resto do mundo, seja ele de qual natureza for, hoje ele passa por um processo de mediação e essa mediação é via tecnologias digitais. Professor, a Estácio hoje está em todos os estados do Brasil. Como lidar com realidades tão diferentes na hora de unificar políticas para o ensino superior? Bem, apesar de estar em todos os estados da federação, existe algo chamado um modelo de ensino que é unificado. Pode parecer estranho para a realidade que não seja a própria da Estácio, mas, por exemplo, um aluno de administração em Boa Vista, que no sexto semestre, por motivos mais variados, tem que se mudar para Porto Alegre, ele segue a mesma estrutura curricular, ele pode fazer isso durante o próprio decurso de um semestre. A mesma coisa se dá com relação às modalidades, seja presencial ou à distância. O conteúdo é exatamente o mesmo, entregue das formas mais diversas. E o interesse, o objetivo de se fazer isso é tentar romper um paradigma que não é simples ser rompido. O paradigma é um paradigma nacional, ou seja, obviamente o Brasil tem coisas muito boas e tem coisas para muitos, mas, raramente, você consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando você faz coisas boas, em geral, para poucas pessoas, e quando faz para muitos, em geral, com má qualidade. O grande desafio é você entrar num cenário onde torna-se possível, progressivamente, você ofertar muita qualidade para muitos. Isso é um objetivo bastante difícil de se alcançar, mas se você tem clareza de que essa é a sua meta, você tem que trabalhar a escala. A escala, ela é relevante. Você pode ter qualidade porque tem escala. Professor, a Estácio está vinculada ao grupo Estácio Participações, que tem capital aberto na Bovespa. Essa relação econômica mais liberalizada contribui para o investimento dentro do cenário de educação privada, onde isso não é muito comum, os grupos aqui no Brasil terem o capital privado, terem o capital aberto na Bolsa de Valores, ou você acha que pouco tem influência na hora de adotar políticas de ensino, na hora de realizar determinado investimento dentro da Estácio? Essas coisas, e não é só na Estácio, várias outras hoje que trabalham nessa modalidade, eu creio que é uma relação bastante racional, bastante harmônica entre aquilo que se refere ao mundo do investimento e aquilo que se refere ao mundo da gestão e da academia. Essas duas coisas, elas não ocorrem no dia a dia, ou seja, existe, certamente, não é só na Estácio, um conjunto de acionistas, que não são poucos, nós estamos falando de milhares, dezenas de milhares, praticamente todos os colaboradores da Estácio são também acionistas da Estácio, e tem depois uma direção executiva que tem por um mandato a oportunidade de desenvolver com grande autonomia. Claro que, do ponto de vista de acionistas, como qualquer pessoa interessada, ela tem que, periodicamente, dar o parecer se está sendo bem conduzido ou não. Mas nós não vivemos, eu, particularmente, não vivo o dia a dia, antenado nas coisas da Bolsa ou da questão das ações. Isso existe, existe um ritual de cobranças periódicas, mas elas são bem definidas, são de grande periodicidade. Professor, como eu falei na introdução, você foi professor aqui da nossa universidade, né? Conversei contigo antes do programa com professor de física, no departamento de física. O que essa tua vivência numa universidade pública contribui hoje na sua situação atual como gestor de um grande grupo privado de ensino? Olha, é tão curioso que provavelmente eu só estou lá porque eu passei por aqui. Exatamente as coisas que a gente aprendeu aqui, as coisas que a gente acertou e errou, quer dizer, a experiência que você tem do mundo de uma universidade pública, eu também trabalhei no governo federal, cuidei da gestão das universidades públicas federais, trabalhei com a gestão da educação à distância nacionalmente, quer dizer, fruto dessas experiências é que permite você trabalhar hoje em outro campo. Quer dizer, o Brasil, a missão que nós temos no ensino superior, ou na educação como um todo, era de uma tal magnitude que ela não consegue ser realizada por um único setor. Quer dizer, por mais que eu preze e prezo muito o setor público, eu reconheça que, do ponto de vista da produção científica, qualidade, estrito senso, certamente as universidades públicas ainda são detentoras de boa parte ou parte significativa disso. Mas ela não consegue, por melhor que ela seja, por mais competente que ela seja, dar conta do nível de demanda e da diversidade da demanda. Como você se referiu, quer dizer, a Estácio hoje atua em todos os campos. Nós temos o maior curso de medicina do país, então a gente trabalha desde um público que é tempo integral de medicina, mas a imensa maioria dos nossos alunos são pessoas que trabalham durante o dia e que veem, nesta oportunidade, a possibilidade ou de estudar à noite ou de estudar à distância. E é uma área que, embora as universidades públicas atuem, atuam numa escala bastante limitada. Então, não são coisas competitivas. No cenário do Rio de Janeiro, nós não competimos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós não competimos com a Universidade Federal Fluminense, nós não competimos com a PUC do Rio. São absolutamente complementares. A gente tem missões distintas, todas missões muito boas. Para o senhor, em entrevista Zero Hora, no jornal Zero Hora, no ano passado, o senhor afirmou que os professores hoje não estão precisando só de um curso de capacitação, mas também de um curso de empatia. O senhor poderia explicar um pouco mais essa questão da formação humana, da empatia nos acadêmicos, nos professores, e também poderia falar um pouco sobre, talvez, de que meios nós poderíamos resolver essa problemática? Empatia é um conceito difícil de ser explicado. No entanto, ele pode ser, depois que é absorvido, facilmente compreendido e praticado. Empatia está associada à capacidade que todos nós, humanos, temos de compreender o outro por se colocar na posição do outro. Isso é um pouco diferente de você ser alguém tolerante. Tolerante é alguém que diz assim, eu sou distinto dele, mas mesmo assim eu aceito ser distinto dele. A empatia é um processo curioso, é um processo de você entender melhor o outro por se colocar na posição do outro. Existe até uma metodologia chamada Shakespeareana, que é muito interessante, que ela exercita isso desde a escola básica. Por exemplo, você pegar um tema bastante normal hoje, a questão de aborto em função de decorrências do vírus da Zika. Existem pessoas que, legitimamente, são a favor e pessoas que são contra. Num método empático, a pessoa que é contra teria que discorrer sobre o que levou a outra a ser a favor e vice-versa. Por que você faz isso? Você faz isso para que, a partir do processo empático, a partir de eu reconhecer os argumentos legítimos. Se uma outra pessoa chegou a uma conclusão diversa da minha, eu o conheço melhor, eu reconheço a legitimidade dele chegar a outra conclusão e isso me dá um alargamento da minha capacidade de conviver bem com as pessoas. E não o contrário. Na gente, eu defendo uma tese e, sobre ela, educacionalmente, ficar procurando cada vez mais argumentos que me convençam daquilo que eu já sou. Não é para mudar de opinião, mas é exatamente de você tentar entender por que uma outra pessoa, de forma legítima, pode chegar a conclusões diferentes da sua. Quer dizer, você pega um momento político, como a gente vive hoje no Brasil, empatia é fundamental. Você não muda a sua posição, pelo contrário, você fortalece o que você acha, mas você explora ao máximo entender por que uma outra pessoa, a partir de uma linha de ressuscitismo diversa da sua, pode, eventualmente, tão legítimo como você, chegar a uma conclusão diferente sobre um tema polêmico. E como nós podemos, voltando a sua frase, aplicar esse curso de empatia aos professores? Eu diria que, se perguntar quais são as qualidades que a gente espera de um mestre hoje, obviamente, não está errado e está correto, absolutamente correto afirmar. Eu quero que eu seja alguém que domine o conteúdo, eu quero alguém que seja cumpridor das suas tarefas, que chegue no horário. que, agora, eu não coloco no nível inferior a empatia, porque ele tem que reconhecer, no educando, quais são as suas características específicas. E o motivo disso é muito interessante. Houve uma época, século XX, um modelo taylorista, fordista, onde a gente dava aula para todo mundo igual, porque a gente pressupunha que, se eu trabalhasse na média, eu acertava. Isso estava mais ou menos certo, só não funciona mais. Educação industrial, né? Hoje, você tem que trabalhar a educação personalizada, ou seja, nós vivemos um mundo em que todo mundo aprende, todo mundo aprende o tempo todo, e todo mundo aprende a sua maneira específica. Cada pessoa tem um DNA de aprendizagem. E aí, se você tem um professor empático, ele não trabalha a média suposta, mas ele trabalha... Aquele aluno é um indivíduo que tem demandas características, propriedades e maneiras específicas. E, para fazer isso, é fundamental que ele desenvolva a empatia, porque ele é fundamental para você traçar percursos educacionais específicos, e não mais trabalhar na média. Professor, mais uma citação de outro veículo. No ano de 2014, na revista Exame, o diretor de formação continuada do Grupo Estácio, o professor Pedro Graça, apresentou o seguinte relatório, que nos próximos anos, entre 40% a 45% das vagas do ensino superior seriam ocupadas por educação à distância, uma das modalidades mais fortes do Grupo Estácio. Como o senhor avalia essa mudança no comportamento educacional do brasileiro? E se o senhor avalia ela como benéfica, como maléfica, ou até mesmo como neutra, como a educação continuará a ser transmitida com a mesma qualidade? Você vai de ouvir a sua opinião. Claro que eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. Quer dizer, eu costumo dizer o contrário. É inadmissível você formar alguém hoje, em qualquer área, inclusive na área média, que não tenha desenvolvido no seu percurso a capacidade de lidar com plataformas digitais. Qual é a chance de um profissional, em qualquer área, se formar hoje e ter algum nível de satisfação, sucesso, competência, se ele não dominar plataformas digitais? Zero. Portanto, vamos muito além da educação à distância. E já chegamos nesse número, porque hoje já passamos de 20% das matrículas, mas nós temos que lembrar que na presencial hoje, a maior parte dos alunos tem 20% à distância. Então, isso é muito interessante. Por sinal, eu acho que nessa briga, que não existe, entre presencial e AD, quem vai ganhar é o híbrido. Eu acho que a gente caminha fortemente para deslocar essa decisão da escola, da instituição, da universidade, para o educando. É ele que, a cada semestre, vai definir, a partir das suas demandas, das suas características, quantas disciplinas com características mais presenciais, quantas disciplinas com características mais à distância, e ele criará trajetórias... O papel da universidade, o papel de uma instituição de iniciais superior é criar um leque de ofertas tão amplo que permita a máxima flexibilidade do aluno. Então, está certo, professor. Muitíssimo obrigado pela sua visita, tanto à nossa universidade, quanto aqui aos estúdios da TV Campus. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo TV Campus Entrevista. Muitíssimo obrigado pela sua visita.